Madalena Madalena E no teu corpo moreno A flor de maracujá Dia de sol, cheiro de flor Gosto de mar, amor Na tua cor, luz do luar Vento que vem do mar A roda gira, gira o vento Foi surpreendente, achou muito bom As meninas são ótimas e o Zé, muito legal Nós adoramos Muito bom mesmo, parabéns Nós adoramos Eu levo a vida, sinto só Eu só quero um amor Que recabe o meu sofrer Hoje adoram pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Quero ouvir, alguém sabe essa música? Queria ouvir vocês cantando com a gente um pouquinho Bora! Bora! Abre! Bora cantar! Vocês agora! Vocês! Vem! 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 Vem!